Repartição Meio rabo de cavalo, final da sobrancelha, final da sobrancelha Uma parte que seja bem generosa, uma parte grossa Eu prendi o cabelo embaixo para não atrapalhar, porque por enquanto nós vamos trabalhar só com este rabinho Eu vou fazer de cada lado uma trança bem fininha aqui no rabinho Então separei duas mechas pequenas e vou fazer uma trancinha de cada lado Agora você vai precisar de um passador, que você encontra em lojas de acessórios, de cabelo, de bijuterias Ou você pode usar também um outro ganchinho, um grampo invisível, que também ajuda Pegamos mechas fininhas do lado direito E vamos passar na trancinha do lado esquerdo E pegar mechas fininhas do lado esquerdo Passando dentro da trancinha do lado direito Mais uma vez Mecha fininha do lado direito Vou passar na trancinha do lado esquerdo Vou passar na trancinha do lado esquerdo Uma dica para vocês A trança é feita de covinhas A trança é feita de covinhas Essas covinhas aqui Você vai começar passando as mechinhas nas covinhas ou do lado direito ou do lado esquerdo Você escolhe um lado e passa Porque tem aqui Esquerda, direita Esquerda, direita Então se você escolher passar no lado direito São todas do lado direito Tá bom? Porque assim você mantém uma distância igual em todas as mechas E não fica tudo muito acumulado Vou embutindo essas mechinhas Até terminar esse rabo aqui Até o final dele Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou fazendo assim até embutir todas as mexinhas de um lado e do outro lado a mesma coisa. Música A nossa trança está quase pronta, essa maravilhosa. Eu vou dar os últimos acertos aqui, ó. Tá vendo que ficou torto, tudo direitinho. Enquanto eu acerto, eu quero mandar beijo. Beijo para Camille Rebeca, ela é de Manaus. Beijo para Vitória Marcena Barros, ela é de Patos, em Minas Gerais. Um beijo para Daniela Evolt e a filha Emily, de 4 anos. Elas são de Dom Pedro de Alcântara, no Rio Grande do Sul. Olha o Rio Grande do Sul aparecendo aqui, gente. Um beijo para todos. Essa é a nossa trança de hoje, eu achei, nossa, linda, muito linda. Super obrigada. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de dar o meu like aqui embaixo. Um super beijo grandão para vocês. Muito obrigada por assistir. E até a próxima. E até a próxima.